Júlio. Meio de Júlio. Carregador semi-automático? Não serve não, mano. Que muito ruim. Se tira o normal é ruim, imagina a de semi-automática. Pior ainda. Vai ser pior ainda. Valeu, Augusto. Vou jogar depois. Quando a gente joga aí, eu chamar vocês. Quase que é errado, mano. Vou olhar ali pro chat, quase deu o resto pra mim. Morri. Coletão. Coletão. E mais? E mais? E mais? Seja bem-vindo até chegando pela primeira vez aí. Muito obrigado. Tentando testar a minha... A minha classe de... TRS-53 Sniper. Tentando testar aqui, mas... Tando só... Bisonhada aqui é azar, mas... Vou pegar direitinho. Valeu aí, bem-vindo. Boa tarde, tá chegando agora. Helicóptero. Carregador aqui, ó. Dois. Esperar o drop. Então vou aqui em Sakura. Ó o carinha aqui. Eu morro por causa disso, eu sou maluco, ó. O que eu faço, ó. Por isso que eu morro, mano. Eu tô louco. Aí eu morro. Dá errado. Ó o outro ali, ó. Aí dá errado. Aí eu dropa errado. Aí eu me ferro. Aacha já está pronta. Óh! Ué, o que esse cidadão tava fazendo sozinho aqui, mano? Quero saber, o que esse cara tava fazendo sozinho aqui? Olha o dropzinho aqui, chuchu, beleza, mano. Valeu, vou olhar aqui, vai ter vídeo sobre a segunda etapa do Mundial. Vou fazer... Ah, já fiz já o vídeo, já eu faço outro. Vou ser mano moral, porque eu morri da última vez. Ó, quando ele vira assim, mano... Pode ter pra ler a fazenda, deixa eu ver. Tá aberto. As portas estão abertas ali. Ninguém correndo, não aberto? Não tem. Bora. Fala aí, mano, bem-vindo, vai falar do Mundial. Posso gravar um vídeo sobre... Mas já fiz um... Opa, opa. Aqui, hein. Aqui, ó. Matou. Cadê ele? Aqui dentro. Não, meu helicóptero, não! Meu Deus, mano. Que filho de rapariga. Nossa, mano, deu muito dano no helicóptero. Filho de rapariga de mutuca. Cara, não, não, não! Vai entrar no helicóptero! Vamos lá. Olha, 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 olha! Olha, olha! Quem é isso, velho? Cuidado. O poltergeist está ativo. Cuidado. Não tem que ter sido... Porra. Cuidado. O poltergeist está ativo. O que é isso? 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 velho Tinha mais tanque não, nargaram o tanque O cara aqui Embaixo na rua Opa Tirou daqui Aqui é pistolão, mano Pistolão machuca, hein Só achar o derrubo Vamos ver, né Tô fazendo aqui, federal A pé Sobrou, Ader Já vi Tá vendo Tô trocando, 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 trocando Ah, mano Fiquei segundo Terceiro ainda Ah, não, mano Que merda O médico não tava carregado ainda Olha lá E aí, aqui, ainda Caraca, mano Tá usando a delarina pra quê? Pra me curar, ué? Vou ficar sem vida? Tá usando a delarina pra quê? Ah, meu Deus do céu Caraca, mano Não dava, mano Como vou saber que tem um cara me mirando lá de baixo, velho Não tem como saber, não Vou saber Não, o médico tava no fundo, não Tá doido? Você não tinha usado, pô Tava no fundo, não Acho que não tava, não Que tá, sei lá Não vi Ah, era Você vai ganhar Vai ganhar O cara tá parado lá, ó Ah, mano Se não é, aquela bala ali já era, mano Nossa, mano O cara que eu morri Beleza, tá bom Se eu tô na área com esse plano de vida Não sei, mano Depois eu vou ver Tá bom Tchau.